Oi, eu sou o Libone, hoje eu vou ter... Prazer, Libone! ...a apresentação que eu fiz da Hanna Banana aqui do TikTok. Eu curti muito fazer esse trabalho, foi um trabalho... Eu sou bem crítica, hein, eu vou ser sincera. ...de desenhar, então foi bem da hora. E eu espero que vocês tenham gostado. E aí, Hanna, o que você achou? Você curtiu? Deixa o seu like aqui. Meu Deus! Eu sou tão linda assim, obrigada! Segue ele, pessoal!